Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames E aqui continuando as nossas dicas pra platina, né? Como conseguir um ou outro troféu que a galera tem mais dúvida Vamos fazer agora um que chama Eivor Voador, se eu não me engano é esse o nome Onde nós temos que ser jogados por um personagem específico e cair por mais de 30 metros Eu não sei se existem outros lugares específicos no mapa pra fazer isso, tá? O lugar que eu conheço é esse aqui e eu vou te mostrar em específico É bem fácil, é bem bobo, tá? A maneira de você conseguir o troféu O problema é você encontrar o lugar onde fazer isso Então, ó, fica em Leicestershire, beleza? Você vindo aqui exatamente neste ponto onde eu tô mostrando Pode até marcar essa máscara, tá? Geralmente é um lugar conhecido porque todo mundo encontra o primeiro devoto aqui E o cara tá lá em cima, tá ligado? Olha a máscara lá que a gente marcou pra referência Basicamente a gente tem que permitir que o cara nos jogue pra baixo Beleza? Então vamos lá Só tem um detalhe chato nisso tudo É que tem que pegar um ângulo certeiro Porque ele pega você Esse inimigo, ele segura você E... Pera aí Cara, sem HUD é problema, né? Olha só, mano E aparentemente tá indo, né? Pro lugar certo, né? Aê! Caramba! Vamos lá Então, tem um ângulo específico Porque ele pega você Ele dá umas duas rodadas com você E joga pra um lado qualquer, tá ligado? Então a gente tem que fazer com que ele nos segure De um jeito correto Que ele jogue a gente pra fora E não aqui pra dentro, né? Olha, esse grandão aqui, ó Pegou Tá vendo, ó? Quase, quase, mano Quase Quase Mais um pouquinho dava certo Mais um pouquinho dava certo Olha, ele fica dando essas barrigadas às vezes aqui, ó Vai Ó Entendeu? O problema todo é esse, meu É fazer ele pegar do lado certo, manja Vai Agora Ô, louco Como que não pegou? Oxi Onde saiu aqui? Mano, era pra ter pego e não pegou, né? Pelo jeito foi isso Mano, você é muito chato Mano, eu vou matar esse cara Pronto, vem cá Calma, rapaz Vai Mandou Qual é o lado certo, mano? Meu preferido Vai Pô Tem que jogar fora agora Mano, ele me manda pra dentro, velho Isso é o chato, entendeu, pessoal? Isso é o chato do negócio Vai, mano Vai E não esqueça E o foda que vai tirar toda a minha vida, mano Eu vou morrer E ele não vai me jogar pra fora Vai, cara Confio em você, mano Sem barrigada Vai Agora foi Aê, pô Aí Tá aí o troféu Eivor em voo livre Pronto Vocês viram como que é chato, meu? É chato isso Você precisa pegar um ângulo certo Em que o cara te jogue, né? Pra fora Se vocês pegarem, provavelmente, o ângulo que eu peguei aqui agora Na última vez Vai dar certo pra vocês também Beleza? Dica rápida Deixa o like Se inscreva no canal se ainda não é inscrito Siga o Lio nas redes sociais E no Discord também Tá aqui embaixo Tá tudo certinho Não tem como errar Só olhar a descrição, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau!